Bora lá fazer esse pastel de forno com massa de guaraná que fica uma delícia com o recheio que eu acabei de postar. Você vai usar 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, 250 gramas de margarina gelada, uma pitada de sal e 125 ml de guaraná. Trica, tem que ser guaraná? Tem que ser guaraná, senão não dá certo não. Eu usei a farinha em duas vezes, essa massa não se sova, tá? Ela também não fica lisinha não, ela fica desse jeitinho aí, deixa descansar por 20 minutinhos e pronto. Agora é só você levar aí pra bancada, essa massa me rendeu 15 pastéis, tá? E não foi pequeno não, mas se você quiser pode fazer pastelzinho que vai ficar perfeito, o tamanho você decide. Eu usei aí esse pote pra poder fazer o molde aí do meu pastel, recheei com esse recheio maravilhoso que eu já ensinei pra vocês, só faltou requeijão, não tinha mais, não deixou de ficar gostoso, ficou perfeito. Pincelei aí uma gema de ovo por cima, levei para o forno e gente, fica muito bom, essa massa de guaraná é perfeita, tá? Deixa aí por 15 a 20 minutinhos, ele saiu lindão desse jeito e olha, fica muito bom. Faz aí na sua casa e depois volta aqui pra me contar.